O pessoal me manda muitas perguntas por e-mail, por esse e-mail aqui, sapoia01.gmail.com Então vou fazer um vídeo respondendo alguma dessas perguntas Primeiro, olá, eu vi quase todos os seus vídeos sobre a crise mundial e percebi que você entende de economia Não sei se você costuma tirar dúvidas por e-mail, mas mesmo assim vou arriscar Dois pontos me chamaram a atenção em seus vídeos, você disse que o euro deixará de existir Bom, ele tá falando que eu disse isso aqui, não me lembro de ter dito isso aqui não Eu falei que alguns países iam sair da zona do euro, mas já mudei de ideia E a China passará aos Estados Unidos como potência mundial Esse potência mundial que eu tô entendendo como o PIB, tá? Então realmente a China vai passar aos Estados Unidos Eu vou responder essas duas perguntas aqui com mais detalhe Você teria noção de quanto tempo esses dois fatos vão ocorrer? O PIB da China sim eu tenho, agora o euro deixar de existir eu não tenho Porque eu não acredito que ele vai deixar de existir Se tiver algum vídeo postado com esses assuntos, por favor, me manda o link Tô postando agora Desde já agradeço pela sua atenção, Eric Bom, então vamos, aquele negócio do PIB da China passar o PIB dos Estados Unidos O paper 99 previa que o PIB da China ia passar o dos Estados Unidos em 2043 Então ia demorar muito pra passar Agora já com o paper 204 que o Luiz Cadu me mandou E projetando também com os dados da FMI e vai pra 2023 Então quer dizer, se antecipo em 20 anos, coisa de louco, tá? Então o PIB da China vai passar o dos Estados Unidos seguramente Já o The Economist, ele faz uma simples projeção com os dados do passado, tá? É uma coisa mais grosseira, mas só que aí dá 2019 Isso aqui pode ser que aconteça também, tá? Nada impede, tanto é que os dados se anteciparam em 20 anos Antecipar mais em 2, 3, não custa nada Então o PIB da China vai passar os Estados Unidos Eu não sei o ano certo, tá? É difícil calcular Mas vai ser de 10 a 15 anos, passa Mas as exportações, tá? Eu não sei o que ele chama de potência mundial Mas as exportações da China já passaram a dos Estados Unidos com grande folga Mas vamos agora a outras perguntas, tá? Agora do Rodrigo Será que a sua profecia da Grécia abandonar o euro vai se concluir? Olha, eu não sei porque tem dois caminhos O da integração e desintegração Eu não sei direito qual que vai ser seguir Eu vou explicar direitinho pra vocês Aparentemente já existe alguns economistas dizendo que sim Começa a entender melhor a cagada que foi a formação da zona do euro Eu não sei se foi uma cagada Ou se é uma maneira de induzir a Europa à União, tá? Pode ter sido cagada se a pessoa fez sem saber o que estava fazendo Mas se foi pra poder produzir a integração da Europa O euro vai funcionar muito bem Sem União Fiscal Pois é, o euro pode ser que ele faça União Fiscal, tá? Porque se não fizer, acaba Você acha que é questão de quanto tempo a Grécia declarar o calote? A Grécia vai declarar o calote se a Alemanha não der dinheiro pra Grécia Enquanto os países estiverem dando dinheiro pra Grécia A Grécia não vai declarar o calote O dia em que eles pararem de dar o dinheiro Ela não tem como pagar e declara o calote Então eu não sei quanto que vai acontecer Mas a zona do euro está numa encruzilhada Ela pode ir pelo lado da integração e desintegração Desintegração significa sair da zona do euro E dar o calote da dívida externa E até mesmo o calote da dívida interna Como fez a Argentina com o curraleto Isso aqui é uma decisão mais fácil Mas vai trazer uma tragédia pro país O custo é muito alto Então por isso que eu tô... No começo eu achava que ia por esse caminho E agora me parece que eles estão indo por outro Tá indo por outro por quê? Porque a ameaça da desgraça Tá provocando uma integração da zona do euro Tá havendo uma união política Tanto é que a Alemanha já conseguiu mudar O primeiro-ministro da Itália E o primeiro-ministro da Grécia Eu não achava que isso fosse acontecer E eles já estão falando em colocar uma CPMF na União Europeia Então vai haver uma integração fiscal E também eles estão... A Alemanha tá interferindo nos outros países Pra que eles gastem menos Então eles estão abrindo mão da soberania Então os países da periferia estão abrindo mão da soberania Em favor da Alemanha Se continuar assim a Alemanha mandando na Europa Ela consegue colocar ordem na casa E o euro consegue sobreviver Se os países não obedecerem a Alemanha Vai haver uma desintegração No momento eu tô vendo mais Indo pelo caminho da integração No começo eu não tinha visto isso Mas com o tempo isso aqui começou a acontecer E eu tô apostando nesse caminho É difícil fazer a previsão desse tipo Tem umas que são fáceis Como o PIB da China E essa aqui é difícil Outra pergunta Na sua opinião Você acha que devem voltar as moedas antigas? Não Só não tô acreditando no fim do euro Mas não ocorreria... Agora se saírem do euro vai ter que voltar Mas não ocorreria isso... Guerra entre países? Não, não vai haver guerra entre países Não, tá? A população tá velha Velho não faz guerra Quem faz guerra é a população nova Como da África E o câmbio? Ouviu o Delfim dizer uma verdade O câmbio deixou de ser um preço relativo E se tornou um ativo financeiro Negociado diariamente Por cerca de 10 mil fundos de rede Só no Brasil Na sua opinião Qual o futuro do câmbio? Bom O Brasil O real realmente está bombando Está sendo muito negociado mundialmente Só que Mais cedo ou mais tarde O ativo financeiro Ele tem que ter um lastro na realidade Então se for muito pra um lado Ou muito pro outro Aquilo que o George Soros chama de Situação muito longe do equilíbrio Vai longe do equilíbrio Depois volta pro equilíbrio, tá? Então o câmbio do Brasil Tá um pouquinho valorizado Voltou um pouquinho E eu acho que tá no caminho certo Não tem nada de extraordinário, não O problema é que o pré-sal E o boom do Brasil Tá valorizando a nossa moeda É normal esse trem Diante do nosso milagre econômico Acho que a Merkel Ainda não se deu conta Do problema que enfrentará lá Eu acho que ela tá coberta de razão Ela sabe perfeitamente O que ela tá enfrentando Tanto é que ela não tem empregadas Na casa dela Ela leva uma vida austera Ela quer imprimir isso Para as outras pessoas também E o Sércozy também O Sércozy é só retórica Ele quer ganhar a reeleição lá Só não entendo por que não alteraram a Constituição E fazem com que o Banco Central Europeu Seja emprestador de última instância Por que eles não fazem isso? Porque eles não querem dar dinheiro para vagabundo A Alemanha tá certíssima De não querer dar dinheiro para quem fica gastando a toa Estou certo? Não, você está errado Esclareça minha dúvida, por favor A Alemanha, ela é austera Ela quer imprimir austeridade aos outros países Ela tá coberta de razão Ela vai dar dinheiro para os outros países Desde que os outros países entreguem na mão dela a soberania É um jogo Falou, moçada?